Bom, como eu disse, existe uma certa preocupação com relação a esse projeto. Não sei se a filmadora filmou direto ou se desligou por conta da bateria. Ninguém conhece esse projeto inteiro. E eu estou com um problema de saúde que parece que está querendo dar pano em geral. Agora com o problema já na urina, a cor da urina está mudando. Vários anos foram feitos, eu fico aguardando os resultados. Agora ficar na bancada e montar está sendo difícil. Estou deixando na espera um monte de pessoas. Talvez eu possa prosseguir, talvez não. Se eu não conseguir, tentem com o Miguel Nabuco e com o Zimmer. Esse é um amplificador magnífico. Não merece morrer esse amplificador. Mesmo o MK4 sofreu alterações essenciais que estão dando uma qualidade absurdamente melhor. O Zimmer sabe, inclusive, os problemas das placas e os macetes que foram colocados nas placas. As derrubadas colocadas no próprio filete de impresso da placa. E o Zimmer não sabe nem o valor das peças. Porque as coisas foram feitas por um nível de segurança muito alto. Ninguém sabe tudo. Ele sabe do layout, mas ele não sabe o valor das peças. Então, cada um tem uma parte do conhecimento com relação a esses amplificadores. Se vocês precisarem no futuro, eu não puder tocar os projetos para frente, que eu tenho deixado muita gente na espera. Vocês procurem Miguel Nabuco, procurem Zimmer, que eles são as pessoas competentes para tocar para frente. Não procurem os copiadores normais, não, porque eles se mostraram incompetentes nas cópias que fizeram. Procurem gente como Zimmer, como Miguel Nabuco, que não vão querer fazer modificações para dizer que o amplificador é deles. Ou seja, não vão detonar o som em troca de fazer uma pequena maquiagem para caracterizar, descaracterizar o amplificador e caracterizar como fosse o projeto deles. O Miguel Nabuco não faria isso jamais. E os Zimmer também não são pessoas essencialmente honestas. Então, se for necessário, você pega com eles. Eu tenho recusado. Já tenho na espera quase sete pessoas. Uma para confirmar, mas já tem seis pessoas confirmadas na espera. Eu não sei quando é que eu vou poder voltar a fazer, nem se vou poder voltar a fazer, mas eu realmente não gostaria que esse projeto, por conta da qualidade dele, se perdesse no limbo da história. Esse é o negócio que alguém precisa explorar e que explore pessoas decentes, e que tem uma competência de tentar fazer a cópia y-liter como ela foi feita, e que não tem aquela historinha de vou modificar aqui para descaracterizar e dizer que é meu. A única coisa que você talvez encontre, inclusive, no Miguel Nabuco, ele gosta de certas peças de boutique, certos capacitores grandes na entrada. Isso aí ele iria fazer, com certeza, mas acho que isso não haveria de prejudicar. Se não ajudar, também não prejudica. As peças de boutique, as peças fashion da moda, os capacitores deslizantes e gordos, para elétrons gordos e... Enfim. Essas peças mais sofisticadas, tipo padrão high-end de audiófilo. Eu estou assim, tem dias que eu estou com a disposição um pouco maior, tem dias que eu não tenho respiração suficiente para falar. Então a saúde está muito flutuante. Não estou vendo uma perspectiva de melhora a curto prazo, eu digo assim, para 15 dias, um mês. Eu não vejo como. E acho que eu preciso deixar, de certa forma, esse significador como uma herança para vocês. Eu vou tentar deixar, chegar às mãos do Zimmer e do Nabuco, os projetos originais, os layouts originais, completos, de forma tal que se eu tiver o impedimento de continuar a fazer isso, que eles possam, caso queiram, tocar esse projeto. E é bom que eles queiram, gente, porque é um aplicador excepcional. Tá certo? Um abraço para todos vocês. Eu hoje acordei com a disposição um pouco melhor, por isso vim aqui falar. Eu estou com uma margem de respiração boa. Então aí está para vocês a minha preocupação em relação a Dx Super X. e sento aqui na bancada para dar uma olhadinha como é que eu me sinto, mas eu não me sinto em condições de prosseguir. Pelo menos por enquanto não há nenhuma condição. Mas não quero que esses amplificadores se percam. Vocês que compraram esses amplificadores, por favor, se eu tiver um impedimento, vocês tratem de fazer cópias desses amplificadores. Façam vocês ver, vocês que são competentes, tem alguns aí que compraram, que são gente de manutenção de equipamento médico, gente de eletrônica de ponta. Essa gente pode duplicar e seguir em frente. Eu sei que eles não têm interesse, são pessoas que ganham tanto dinheiro fazendo manutenção de equipamento médico, que jamais terão interesse. Mas eu vou precisar dessa gente em especial para manter essa herança viva para vocês. Um abraço. Um abraço.